A forma de aposentadoria por idade continua valendo. Mulher se aposenta com 60 e homem com 65 anos. Ambos com no mínimo 15 anos de contribuição previdenciária. Porém, o que mudou foi a fórmula que calcula o tempo mínimo para se aposentar. Para conseguir 100% do benefício, é preciso atingir uma pontuação mínima, que é o resultado da soma entre a idade e o tempo de contribuição, que para mulher deve chegar a 85 anos e homem 95. O que muda é que vai favorecer aos trabalhadores, principalmente aqueles que começam a trabalhar cedo, que conseguem atingir 30 anos de contribuição mulher e 35 anos de contribuição homem, e a soma da idade e do tempo, atingir 85 e 95 anos, eles podem ter uma aposentadoria integral. Vamos fazer uma simulação para simplificar e explicar a mudança. Se um homem tem 36 anos de contribuição e 59 anos de idade, ele pode se aposentar em 2016 com 100% do benefício. Isso porque atingiu a pontuação mínima de 95 anos, que é válida até 2018. As novas regras já estavam incluídas em uma medida provisória editada pela presidente como uma alternativa à regra 85 e 95, aprovada em maio pelo Congresso Nacional e que pôs fim ao fator previdenciário. Foi vetado, no entanto, o artigo que autoriza a desaposentação, que é a possibilidade de o aposentado que continuou trabalhando fazer novo cálculo do benefício, tomando como base o novo período de contribuição e o valor dos salários. Essa questão é porque o pessoal entende, a maioria das pessoas entende que 85 e 95 é idade, quando não é idade, é a somatória da idade com o tempo de contribuição. Então, quando entenderem isso, com certeza eles vão ficar mais tranquilos. Então, vamos lá.